Olá, eu sou o Jonathan Gabriel e você está no site da Assessoria Geral de Comunicação do Governo da Bahia. Times de futebol do interior recebem apoio da Embasa para o Campeonato Baiano de 2011. Os dez clubes do interior que disputam a primeira divisão do Campeonato Baiano vão dividir o patrocínio de um milhão e meio de reais. A Embasa passa a ter exclusividade na publicidade principal do uniforme durante a competição, que vai até maio. A gente está patrocinando os clubes no sentido de fortalecê-los, no sentido de que efetivamente o Campeonato Baiano possa se tornar um campeonato bem disputado e com bons jogadores que possam surgir nesse campeonato. A utilização é diretamente o pagamento da folha dos jogadores, dos atletas, de funcionários. Isso ajuda bastante. Junto com outros patrocinadores nós conseguimos realmente alavancar e melhorar a qualidade do futebol baiano, principalmente com a contratação de novos jogadores. O contrato foi assinado na sede da Federação Baiana de Futebol com a presença dos presidentes dos clubes beneficiados. Este é o segundo ano que o governo do estado patrocina as equipes do interior por meio da Embasa. Com o valor recebido, os times podem investir na qualificação do elenco, o que eleva o nível do Campeonato Baiano. É da maior importância essa parceria através do programa Sonota é um Show e agora também através da Embasa, porque isso vai fazer com que as equipes possam se fortalecer tecnicamente e administrativamente e mostrar um futebol baiano mais profissional. Nós temos uma nova fase de fato no futebol baiano, em que não ficaremos prisioneiros, reféns, apenas daqueles clubes de maior torcida, daqueles clubes da capital e que estão sempre à frente de todas as competições. Personagens chamam a atenção de baianos e turistas na lavagem do Senhor do Bom Fim. Para a primeira cerimônia em homenagem ao Senhor do Bom Fim, além de fé e preciso de exposição, crianças, jovens e idosos chegaram cedo à Igreja da Conceição da Praia para ver de perto o início da celebração. Pedir e agradecer as graças alcançadas. Saúde, paz. Algumas pessoas saíram fantasiadas de casa. Personagens como Charles Chaplin deram um Show à parte. De tão divertidos, os caretas de Maragogipe nem assustaram. Mas quem se fantasiou com adereços curiosos como chifres chamou a atenção, uma forma irreverente de pagar promessa. Eu fui traído pelo Bahia e pela mulher. Então a mulher disse que só ia deixar de virar corno quando o Bahia subiu para a primeira divisão. Aí eu tive que fazer uma promessa. Senhor do Bom Fim, suba logo esse Bahia, senão minha cabeça ia ficar se perdendo na cabeça o tempo todo. Porque esse telefone é para ligar para minha esposa. Eu não posso perder contato com ela, porque senão o Ricardão pode chegar lá em casa e ficar ruim para mim. A criatividade baiana prevaleceu. Um carrinho multicolorido se destacou em meio a tanto branco. O motivo? Enfeitar os fiéis e deixar a festa ainda mais bonita. Tem mais de 3 mil peças aí para vender para os pessoal que vêm para a festa do Bom Fim. Deixar os pessoal mais bonitos também, arrumados, usar fitinha do Bom Fim. Os camarotes improvisados nas sacadas e calçadas estavam disputados. Os turistas vindos de várias partes do país e do mundo registraram tudo. Um dos afoxés mais famosos da Bahia, os Filhos de Gandhi, deram seu recado e encantaram o público. A energia é fantástica, principalmente dos grupos tradicionais. É isso que tem marcado o Salvador. Todo ano eu estou aqui nessa lavagem participando com os filhos de Gandhi. Os policiais fizeram a segurança, mas foram as dezenas de grupos percussivos e as filarmônicas os responsáveis pela animação nos 8 quilômetros de percurso. Eu adoro o samba, a festa do Bom Fim é mil! Ao chegar na Colina Sagrada, é hora de receber as bênçãos, acender uma vela e fazer o pedido com a fitinha do Senhor do Bom Fim. Pedi proteção ao Senhor do Bom Fim, pedi perdão pelos meus pecados e para ter saúde e paz para mim e para minha família. Desde cedo na Conceição da Praia, as pessoas se concentravam para o tradicional cortejo que completou 257 anos. O movimento começou cedo. Milhares de fiéis chegavam para participar da festa e se concentravam em frente à igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, ponto de partida do cortejo. Antes da saída, uma cerimônia celebrada por representantes de diversas religiões pediu tranquilidade durante a caminhada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta casa de Nossa Senhora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este ato de fé. Com as bênçãos do Senhor do Bom Fim e de todos os santos, o cortejo seguiu, puxado pelas baianas e arrastando uma multidão. Gente do povo e autoridades políticas, todos juntos, pedindo um 2011 de paz e tranquilidade. Eu trago muita paz para todos nós, muita saúde, que não chalá mesmo que nos proteja. Para mim é só agradecer. E para os baianos só a fé, né? Quem tem fé vai a pé. Pedindo a bênção de todos os santos, especial do Senhor do Bom Fim. O que o senhor espera aí desse ano lá no Ministério? Com orientação da presidenta Dilma, focarmos no combate à pobreza e continuarmos a melhorar a vida do povo brasileiro, em particular do povo do Nordeste e do Sertão da Bahia. Em todo o trajeto, que tem oito quilômetros, o cortejo foi saudado pelos moradores. Na sede das obras sociais de Irmã Dulce, uma parada para cumprimentar os pacientes. A caminhada, que já tem mais de 250 anos de tradição, também é o momento de agradecer e fazer novos pedidos. Que Deus possa nos ajudar, a todos nós, Senhor do Bom Fim, para que o governador possa fazer uma boa gestão, cumprir todos os compromissos com o povo da Bahia, que foi muito correto e acreditou muito no nosso trabalho. Espero ajudar naquilo que for possível. Eu peço sempre prosperidade, saúde, muito trabalho e que o Brasil e a Bahia continuem nessa marcha, cada vez melhorando a vida do nosso povo. Já estou aqui há 36 anos e, portanto, minha alma é totalmente baiana. Eu quero aproveitar, inclusive, para desejar ao povo do Rio muita paz nesse momento de dor pela perda de tantas vidas. Depois de três horas de caminhada, o cortejo chega à Igreja do Bom Fim. É o momento de maior devoção. A imagem de Nosso Senhor é mostrada na janela principal. Os fiéis tomam o tradicional banho de cheiro e cantam em louvura ao santo. A qualquer momento, voltamos com uma edição atualizada. Continue navegando em nosso site. Música 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 Música